Para aqueles que já não tinham mais esperança de ver seu povoado asfaltado, o prefeito Júlio Cascaria mostrou que valeu a pena acreditar. O que o Cascaria prometeu no passado, hoje ele está cumprindo. É por isso que vocês depositaram crédito de confiança em mim e me reconduziram ao segundo mandato. Tenho certeza que o pastor de Pedro se arrependeu. Porque prefeito é aquele que faz acontecer. Com pouco que entra, se faz grandes obras, como vocês estão vendo agora. Um grande sonho também, que era tirar o povoado Água Branca do isolamento e interligar. E transformar o povoado em um bairro. Hoje é realidade. Obreado com o deputado Fábio Macedo, que destinou emendas para a poção de pedras, o povo agora vive um momento histórico com a chegada da pavimentação asfáltica. Os povoados Água Branca, Lagoa Bonita e Foguedo foram beneficiados com o programa. Um milhão de reais foi destinado para o asfaltamento desses povoados, através do deputado Fábio Macedo. Colhemos depoimentos. Todo mundo está gostando. Lagoa Bonita, um povoado existente há mais de 80 anos, os moradores parecem não acreditar no que estão vendo. Por os anos que Lagoa Bonita é Lagoa Bonita, eu hoje, com quase 80 anos, o mesmo que tem 80 anos, vim ver agora em 2018. E é porque o Cascaria tomou de conta. Ninguém nunca pensou que podia isso acontecer. Mas graças a Deus, agora, nesse pleito do Cascaria, nós estamos contando essa vitória. Ainda nesse cronograma de trabalho, algumas ruas de passão de pedras serão beneficiadas.